Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar a minha outra comprinha que eu fiz no site da Shopee. Então, eu falei para vocês que eu ia mostrar a minha pochete que eu comprei lá no site. Eu falei que eu ia mostrar no vídeo e eu mostrei minhas bolsas, né, que eu comprei lá pelo site. Então, eu estou gravando esse tipo de vídeo aqui no canal para mostrar para vocês que existem, sim, materiais de boa qualidade lá no site da Shopee, tá? Eu compro essas coisas aí de bolsa, carteira, tudo por lá. E eu acho o trabalho de excelente qualidade, tá? O material de excelente qualidade. Então, eu super indico aí as lojinhas para vocês, tá? Agora, eu não estou lembrada qual foi a loja que eu comprei. Eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Então, a minha pochete linda, maravilhosa, ela é assim, ela é holográfica. Então, ela muda de cor aí, conforme a gente vai mexendo, né? Gente, eu achei... Quando eu vi no site, assim, eu simplesmente adorei, quis comprar. Eu nunca tive uma pochete. Nunca me interessei em comprar pochete, né? Somente bolsa. Então, quando eu bati o olho nela, eu simplesmente me apaixonei. Ela é muito linda. E preta, né? Escolhi a preta, porque é a minha cor favorita. Então, mas tem de diversas cores. Tem azul, tem rosa, roxo, verde. Então, é uma variedade aí de cor. E, gente, eu paguei nela somente R$24, tá? Se eu tiver errada no preço, eu coloco aqui escrito no vídeo. Mas, tenho quase certeza que foi R$24, e não paguei o frete, tá? Então, é super barato. E ela tem quatro bolsos, tá? Então, é um menorzinho aqui. Mas é pra colocar dinheiro, moeda, né? Aí, tem o médium. Ó, aqui eu coloco o documento, tá? O cartão também. Aí, tem o bolso maior, né? Que é aqui em cima. Então, aqui tem algumas coisas, porque eu já saí com ela, tá? Então, aqui eu coloco o celular. Ou a minha carteira. Cabe aqui também. E aqui atrás, tem mais um bolsinho também. Ó, um bolsinho menorzinho. Que dá pra colocar maquiagem, batom. O que tu quiser. Ela é bem grande, bem espaçosa, gente. E a alça dela é assim, ó. Normal. Tem a regulagem aqui também. Aqui é o modo de fechar dela. Esqueci o nome. Ó, ela fecha assim. Né? E ela fica muito bonitinha no corpo. Eu vou colocar ela e vou gravar aqui pra vocês, tá? E ela tem um cheirinho muito bom de nova. Eu adoro esse cheiro de novo, assim, nas coisas. Então, ela é muito linda, gente. Olha só o fechinho dela. Ela é... Ele é colorido também. Eles são coloridos, né? Os fechinhos. Ah, é muito linda, gente. No sol, ela fica mais brilhosa ainda. Então, eu vou colocar ela aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Vou colocar ela aqui. Não vai aparecer meu rosto, né? Óbvio. Então... Ó. Agora eu tô com uma bermuda de pijama. Então, não vai ficar muito legal. Olha só, gente. Que bonitinha que fica. Nunca imaginei que eu ia usar pochete. Então, dá pra colocar aqui de lado, né? Ou pode colocar aqui também. Então, tem diversas formas aí de usar pochete. Ou aqui do lado. Eu sempre costumo botar do lado assim, gente. Assim, ó. Eu boto ela desse lado assim. Fica bem legal também. Ó. Ou então, dá pra colocar ela no ombro, né? Vou botar aqui pra vocês verem. Dá pra usar desse jeito. Assim, eu não acho muito legal, gente. Ou então, dá pra aumentar aqui. E usar assim, ó. Na transversal. Então, dá pra usar assim também. Mas eu não gosto. Mas eu não gosto. Eu gosto de usar na cintura. Acho que fica mais bonitinho. Tá? Mas tu pode usar de diversas formas, né? Ah, então é isso, gente. Essa foi a minha outra comprinha aí no site da Shopee, tá? É a minha pochete. Minha primeira pochete. Holográfica. Holográfica e baratinha da Shopee. É, agora eu coloco ela aqui na minha coleção de bolsas. Pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Pra quem quiser conferir aí a minha coleçãozinha de bolsas do site da Shopee. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like. É, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Pra acompanhar aí os novos conteúdos, tá? Vai ter mais comprinhas da Shopee. É só eu ter um pouquinho mais aqui de tempo, né? Que eu volto aqui pra gravar pra vocês, tá bom? E indicar as lojinhas por lá. É, então me siga lá no Instagram. É arroba Viviane Silva Mix. E é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.